Hoje a natureza canta, a musa se encanta e vem pra festejar E vem sorrir, que a vida é bela, nas cores do seu desertar E um alguém que sorriu pra ela, cortou a paz e foi feliz E viu o mundo assim, uma aquarela E um alguém que sorriu pra ela, cortou a paz e foi feliz E viu o mundo assim, uma aquarela Ó, divina inspiração, quem dominou a imaginação Dos que eternizaram momentos de grande valor A imagem do amor, a verdade da vida Dança, meu povo, que a arte coloriu a sedução A sedução, surgem da terra os personagens Na força de uma nova dimensão Corra, muro, mar, responde o ar Cargar o dia O criador e a obra Viaja o irreal da fantasia E eles deram adeus E eles deram adeus Dos sonhos que fizeram seu sonhar E eles deram adeus Adeus Ação de todo o seu imaginário E eles deram adeus Dos sonhos que fizeram seu sonhar E eles deram adeus Adeus Ação de todos eu imaginar E ora canta Hoje a natureza canta A luta se encanta E vem pra desejar E vem por mim que a vida é dela Nas cores do seu destratar E um alguém que sorriu pra ela Voltou a paz e foi feliz E viu o mundo assim Uma aquarela E um alguém que sorriu pra ela Voltou a paz e foi feliz E viu o mundo assim Uma aquarela Oh divina Oh divina inspiração Oh oh A imaginação Você tem que estar Porque eu tô te ganhando valor A imagem do amor A verdade da vida Dança é o povo Dá de colorir uma solução A solução Do que bater os personagens A força de uma nova direção Simbora forte! Churumurumá Pois pode o ar Cargando o cinto Son receso Pena E o Pena Pena